Não perde mais com o Théo José. Amigos do futebol de Goiás, vamos com mais uma edição do Não Perde Mais. Chegamos na metade do campeonato brasileiro. 19 rodadas foram disputadas. E eu coloco quatro times na briga direta e um correndo por fora. Palmeiras eu coloco na briga direta, tem 39 pontos. O Corinthians é o segundo colocado com 35, também coloco na briga direta. O Fluminense, correndo por fora, é o terceiro com 34. O Galo, que é o quarto colocado com 32 pontos na briga direta. Agora vai ter um bom treinador à frente do ótimo elenco, que é o Cuca. E o Flamengo, que é o sexto colocado com 30 pontos. É um time que tem crescido bastante. Agora, desses cinco, o que mais cresceu nas últimas cinco rodadas em termos de futebol, foi o Corinthians. O técnico Vitor Pereira, o Pereirão, vem fazendo um ótimo trabalho e começa a ter peças melhores. Como, por exemplo, o zagueiro Balbuena, que estreou, reestreou, melhor dizendo, contra o Galo e já mostrou que é o general da defesa. Yuri Alberto, no ataque também, tem tudo para dar certo. O Palmeiras é o grande favorito, mas olho no timão. Não perde mais com Théo José.